Chegou aquela época gostosa do ano em que você vai viajar e esparecer com a sua família. Época de férias. E pra isso, você quer segurança. E segurança é no Amorim Box Rápido. Amorim, tem checagem de kits de segurança, de itens de segurança, gratuitamente aqui no Amorim, né? Exatamente. Julho, agora é época de férias, Clember. Traga o seu carro aqui, nós vamos fazer um check-up geral no seu carro. Nós vamos verificar os freios, a suspensão, a correia dentada, injeção eletrônica, pneus, extintor. Isso aqui é muito importante. Amorim, o extintor dá multa, né? Dá multa. Pra evitar essa surpresa desagradável no meio da viagem, nós verificamos também esse item pra vocês. E é lógico, além da verificação dos itens de segurança gratuitamente, você tem promoção. Como é que funciona a promoção? A promoção de Julho, agora. Você que vir trocar o óleo do seu carro, você vai ganhar gratuitamente o filtro de óleo pra carros linha leve nacionais. Não paga nada, né Amorim? Nada. Totalmente gratuito. E o óleo, tem promoção? Temos o óleo Castrol 20W50 com antiborra a partir de R$ 18,00 o litro. Apenas R$ 18,00 o litro. R$ 18,00. Esse óleo na promoção pra você até o final do mês. O mês inteiro na promoção, né? O mês inteiro. Também temos óleo pra carros importados, pra caminhonetes, Hilux, Amarok, Mitsubishi. Original pro seu carro. Sua família não merece segurança? E segurança é no Amorim Box Rápido. Fica onde, Amorim? Nós temos três unidades em Rio Preto. Essa unidade, Avenida Badibacite, número 3520, esquina com a Saldanha Marinha. Telefone aqui, qual é, Amorim? 3-3-0-5-7-2-2-1. Viagem tranquilo com a sua família. Aonde é? Amorim Box Rápido. Confiança, credibilidade e garantia. É aqui, Amorim Box Rápido. Boa viagem pra você. Boa viagem. Tá na hora de Premiere de Sabor aqui na Rede TV Shop. Você já conhece o Rola Papo? Se não conhece, Rola Papo Grill é o lugar pra você almoçar gostoso, né, Scala? Explica pra gente como que funciona o almoço aqui. É, o almoço serve-se à vontade, com churrasco, sob mesa grátis. É R$ 12,90, à vontade, com buffet, com saladas, pratos frios, pratos quentes. E o churrasco, gente, não, o churrasco... É o carro-chefe. É o carro-chefe com carnes selecionadas. Essas imagens que você está vendo é uma delícia. É de dar água na boca. Agora, vocês funcionam tão bem à noite, não é isso, Carla? Isso, a gente funciona à noite, quinta, sexta, sábado, com espetão. Nosso espeto diferencial, que ele é grande. É isso aí. Não é espetinho, não. É aquele espetão que vai na mesa selecionado pra você. Tem também o Marmitex, né, Carla? O Marmitex com churrasco, caprichadíssimo, preço bom e a qualidade é de primeira. R$ 9,90? R$ 9,00. R$ 9,00, gente. Um Marmitex selecionado, não conhece? Então, venha conhecer Rola Papo Grill, aqui na Avenida Alberto Andaló. Qual que é o número daqui, Carla? 3681. E o telefone pra pedir o Marmitex? 33050516. É isso aí. Venha conhecer Rola Papo, você vai adorar. Curte a nossa página no Face, Rola Papo Grill. É isso aí. Corre pra cá. Você está aí em uma das maiores concessionárias Fiat do interior do estado de São Paulo. Estou com o Leandro. Tudo bem, Leandro? Tudo bem. Olha só que pátio maravilhoso. As opções que você tem aqui na Alpínia São José do Rio Preto. E Leandro, vamos falar desse Fiat, desse Uno Vivace. Me fale desse carro, Leandro. Novo Uno, novo Uno Vivace, duas portas. 13 modelo 14. Nós estamos fazendo com um preço especial, mas eu não vou falar o preço. Ele não vai falar o preço. Esse é o Uno, você está namorando o Uno Vivace. São várias cores que você encontra aqui na Alpínia, em São José do Rio Preto. Esse aqui é outro carro lindão, lindão. É esse aqui. Fala pra mim, Leandro. Novo Ponto, 1414. Várias opções de cores. Tem automático? Tem automático. Olha, carro lindo é o Ponto. Você está querendo um, eu sei. Agora, esse carro aqui, esse preto. Olha só, Leandro, me fale desse carro, Leandro. Novo Palio, novo Palio 1.4. 1.4, 1414. Tá, agora o preço. Está namorando o carro, né? Está namorando o Palio. Mas você quer saber do preço desse carro. Olha, preste atenção, você que assiste a Rede Tv Shop, que nós vamos passar o valor. Você não vai acreditar. Leandro, quanto? É muito pouco. É muito pouco, muito pouco mesmo. Mas quanto? O que eu pagar pra fábrica, eu repasso ao meu cliente. Preste atenção. O Douglas, corre aqui. Olha só, compromisso firmado. O que ele pagar pra fábrica, ele passa ao cliente. É nota fiscal de fábrica. Nesses três modelos, nota fiscal de fábrica. O que a Alpina paga pra Fiat, a Alpina repassa pra você. A maior concessionária. Fiat do interior do estado de São Paulo, onde fica? Avenida Mário Andreasa, 321. E o telefone? 3209-3000. Nota fiscal de fábrica e muitas opções pra você. Alpina! Mercadão dos Óculos, tá sim de novidades pra você. Não saia daí, é daqui a pouquinho, aqui no TV Shop. Estamos de volta nessa alegria que é o brechó João e Maria. Tudo bem, Ana Maria? Aqui é só alegria. Me diga uma coisa. E preço baixo. Esclareça algumas dúvidas. O brechó João e Maria, só roupas infantis, nenê? Não, a impressão que dá é essa, né? Mas, na verdade, nós trabalhamos com adulto, mulher, feminino, calçados, homem. Olha, pra você ter ideia. Pra homem, nós temos ternos. Olha só que maravilha. Olha o detalhe do terno. Ó, Douglas. Olha que legal. Olha, é completo, viu, gente? É. É completo o terno. É, aí é só o palito. Esse é completo. Completo, olha só. Completo. Olha, ternos, tem camisas, olha só. Camisas, gravatas. Camisas, tem gravatas. Tem calça jeans também. Calça jeans. Bom, não é só aquele infantil. Então, para homens também. Não, calça jeans, calça social. E olha, são roupas usadas. A maioria, 80% é novo. Tá. E de excelente qualidade. E eu tô sabendo também, aqui, preste atenção, que tem ponta de estoque. O que é ponta de estoque? Ponta de estoque eu gosto de comprar, porque às vezes, calçados, por exemplo, o fabricante não tem a numeração. Calçados também. Isso, aí ele vende a ponta de estoque pra nós. Acabou a coleção, vende a ponta de estoque. Adoro. Quer dizer que a senhora vende também roupas novas, calçados novos. A maioria, novos, novos, a maioria. Nossa, brechó João e Maria. Então não tem aquele signo de só roupa infantil. Não, não. E temos duas lojas. São duas lojas em Rio Preto. Duas lojas. Vamos passar o endereço das lojas? Isso. Essa que nós estamos é Rua Fritxacó, 1546. Tá. E a outra é na Curva da Galinha, perto do Tomileve, não tem como errar. Pra você ligar, quer saber, aqui, qual o telefone? 30-33-3326. É fácil, hein? 30-33-3326. Brechó João e Maria, não é só roupa infantil, roupas para homens também. Estou te aguardando, vem pra cá. Mais uma vez, estamos na Doçura de Brigadeiro. Uma loja muito gostosa e saborosa. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Alexandre? Pra você que quer docinhos, aqui é a melhor opção, sem dúvida, né? Isso mesmo, Bruna. Trabalhamos com a linha dos Brigadeiros Gourmet, com outros doces gourmet também, como por exemplo, cupcake, cheesecake. Temos agora a nossa linha de bolos e uma novidade que é o nosso biscoito. É esse biscoito amanteigado. O cheiro tá uma delícia, gente. Ele é coberto com chocolate? Isso mesmo, Bruna. Ele é coberto com chocolate. E o preço dele? Vamos fazer um preço especial essa semana, levando 50 unidades, R$ 85,00. Por apenas R$ 85,00. Ligue e faça a sua encomenda já aqui na Doçura de Brigadeiro. Em qual telefone? 3355-0215. E a Doçura de Brigadeiro está localizada onde? Aqui no Plaza Menina Shopping, piso 1. Venha já para a Doçura de Brigadeiro. Tem muita coisa gostosa esperando você. Corre pra cá. Mercadão dos Óculos tá com uma loja novinha em folha pra melhor atender você. E a garantia é que você já conhece. Não é isso, Carol? É isso mesmo. Armações e lentes, ninguém vende mais barato do que a gente. As mais variadas armações, as mais variadas marcas, os mais variados modelos pra você tem aqui no Mercadão dos Óculos. Você gosta de ser tradicional? Tem pra você. Agora, quer ser estiloso? Dá uma olhada no óculos da Mari. Gente, olha só este modelo. Que estilo, que lindo. Mas tem outros estilos pra você, é só vir aqui. Modelos tem demais. De R$19,90 até R$149,90. E os óculos solares, a partir de R$79,90 das mais variadas marcas e modelos. Tenho certeza que um vai combinar com o seu estilo e muito mais com o seu bolso. São duas lojas aqui em São José do Rio Preto. Essa hoje nós estamos gravando hoje, Carol? Aqui na Rua General Glicério, 3149. E o telefone daqui qual é? 3364-7449. Venha, aproveite, conheça a nova loja Mercadão dos Óculos, esperando você. Vem pra cá. Mais uma vez nesta delícia. Pizzaria Maceno, 19 anos de mercado, ingredientes selecionados, fresquinho pra você. Massa integral, uma variedade de pizza, de sabores, não é isso, João? É isso aí, Clevo. Quantos sabores de pizza você tem hoje aqui na Pizzaria Maceno? São mais de 100 sabores, Clevo. Muito sabor. E o ingrediente, João? Conta pro meu. Ingredientes selecionados, tudo de muita qualidade, fresquinho. Olha, eu sou cliente e indico pra você. A qualidade, você não vai acreditar. Tá acostumado a comer pizza por aí? Você que come muita pizza, vai experimentar. A pizza da Pizzaria Maceno. Você vai ver a qualidade do ingrediente. E a pizza leve, gostosa, massa integral. Aos 19 anos, tem know-how e tem promoção, não tem, João? Tem sim, Clevo. Qual a promoção? Aqui no balcão, a partir de R$ 25,90. A retirar aqui. A retirar aqui. Entregue em domicílio também, né? Entregue em domicílio a partir de R$ 29,90. E mais R$ 1,00. Super promoção Retire Shop. Olha esse shopping. Uma cotuba de 2 litros por R$ 1,00. Você comprou a pizza, mais R$ 1,00. Uma cotuba de 2 litros. Onde fica a Pizzaria Maceno? Rua Primeiro Mestre 214. E o telefone? R$ 3,00, R$ 2,00, R$ 2,00, R$ 4,00, R$ 1,00. De quarta a domingo. Quer comer uma pizza gostosa? É aqui na Pizzaria Maceno. Atenção, tem novidades na Outlet? Deixos, tem novidades? Tem sim. Vamos falar? Agora não, fique aí. Daqui a pouquinho, então. Vamos sair daí. Consulado da Pizza Rodízio, mais gostoso da cidade. Aberto todos os dias para você saborear a pizza gostosa daqui. Não é isso, Ademir? Sim, exatamente. Seu Dani, segunda e terça, como é que funciona? Segunda e terça, no delivery, temos 20 sabores de pizza por apenas R$ 16,90. Escutou direito? R$ 16,90, mais de 20 sabores de pizza para você saborear aí na sua casa. É só ligar e pedir, não é isso? Isso mesmo. Agora tem o Rodízio, como é que é? O Rodízio de domingo a quinta-feira por apenas R$ 20,90, com bebida à vontade. Escutou, né gente? Tem bebida à vontade, domingo a quinta-feira, R$ 20,90. Olha só, vários sabores de pizza, não é? Sim, com 60 sabores de pizza à vontade. 60 sabores de pizza. Agora, e sexta e sábado? Seu sábado por apenas R$ 22,90, com mais variedade de bebida, tudo incluso por apenas R$ 22,90. E também bebida à vontade, não é isso? Bebida à vontade. Maravilhoso. Agora vamos passar o endereço que o pessoal já está louco para vir para cá. Rua Silva Jardim, 3563. E para o delivery, qual que é o telefone? Rua Silva Jardim, 36222-6275. Consulado da pizza, o rodízio mais gostoso da cidade, esperando você. Venha para cá. E a chinelaria está com uma loja novíssima aqui no Shopping Plaza para você. Se você pensa que chinelaria tem só chinelo, está muito enganado, não é mesmo, Cris? É isso mesmo. Temos várias novidades, várias sapatilhas para o inverno. Temos galochas, por sinal, em promoção, 30% de desconto. Não, espera aí. Essas lindas galochas, gente. Olha essa. Olha esse detalhe. Olha que galocha linda. E para quem viu esse comercial, 30% de desconto? 30% de desconto. É imperdível. São várias opções. O inverno está aí para deixar o seu filho na moda. E também tem uma sapatilha em especial, que quem falar que viu esse comercial vai ter... 50% de desconto. Nessa sapatilha que a Cris está nas mãos. Então não deixe de vir conhecer a chinelaria. São quatro lojas aqui em São José do Rio Preto. Eu tenho certeza que tem uma pertinho de você e tem chegando coleção nova, né? Sim, todos os dias recebendo coisas novas, chinelos novos da coleção já de verão, de mavera a verão. Várias novidades. Então, não deixe de vir na chinelaria. As férias de julho estão aí, então venha garantir o seu chinelo com muito estilo. São quatro lojas em São José do Rio Preto. Qual que é o endereço dessa? Temos essa aqui no Plaza Shopping. Temos uma no Shopping Cidade Norte, uma na Danilo Galeaz e outra na Ernesto Vettoraz. Tem uma pertinho de você, eu tenho certeza. Venha para a chinelaria e viva a liberdade todo dia. Corre para cá. Estamos aqui na Outlet The Shoes com a Adriana. Tudo bem, Adriana? Para você de bom gosto, eu tenho um segredinho. Chegaram as sapatilhas, mas elas acabam rapidamente, não é isso, Adriana? Bem rapidinho. Olha que maravilha. Me fale das sapatilhas. Bom, essas sapatilhas são as sapatilhas The Shoes com palmilha comfort, com várias configurações. Tudo para agradar a nossa cliente. Essa aqui, por exemplo, é aquela animal print? Isso, já é a estampa da moda, né? E a gente tenta fazer uma variedade de cores, enfim. Uma mais bonita que a outra, para trabalhar, né? Para trabalhar, para o dia a dia. Para o dia a dia, é confortável. É maravilhosa. Quem já comprou, compra sempre e quem não comprou, convida a vir até a loja para adquirir um par. Primeiro, os tamanhos. Deu 33 ao 40. Agora, o que interessa, o valor da sapatilha. 49,90. 49,90? Somente. E você facilita ainda. Claro. 49,90. A qualidade The Shoes para você são as sapatilhas que você encontra aqui na loja e acaba rapidinho. Então, corra. Seja rápido. Outlet The Shoes fica onde? Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5210. E o telefone? 3305-5770. Qualidade e bom gosto. E economia, onde é? Outlet The Shoes. Um novidade para você. Vem para cá. Vem para cá. Daqui a pouquinho, nós vamos falar da boutique mais linda de São José do Rio Preto e região. Daqui a pouquinho tem Riolex aqui na TV Shop. Não sai daí. Estamos aqui na Via Frangos, em São José do Rio Preto. Olha, uma casa deliciosa. Está chegando a Copa do Mundo. Você vai torcer para o Brasil. E é lógico, reunião com os amigos. Tem que ter uma boa refeição, né? Aqui você tem cortes para churrasco, tem cortes sobre coxa, temperados, asa, tem medalhão de frango, tem linguiça, tem farofa, tem salada, tem também a berinjela. E você que vai se reunir com os amigos para torcer para o Brasil, tem pratos especiais para grupo. É só você ligar e agendar. Fazer a solicitação, vai passar, pegar o seu prato e festejar junto com a Via Frangos aí na sua casa. Tem galinhada, tem estrogonofe de frango, estrogonofe de carne, tem feijoada, tem tortas de frango, tortas de palmito. Ah, como é bom festejar. Como é bom festejar a Copa do Mundo e ganhar com o Brasil. E é lógico, muito bem alimentado com a Via Frangos. Liga agora e solicite o seu prato para comemorar com os amigos. Via Frangos fica na Rua Penita com a Badiba City. O telefone é o 3211-4111. E o outro endereço para você é na Avenida Jossacá, Juscelino Kubitschek de Oliveira, número 1470. O telefone lá é o 3211-8190. Via Frangos, junto com o Brasil, nesta Copa e com você. Você pensou em jeans? Você pensou em Território do Jeans, a melhor loja de São José do Rio Preto. Dá uma olhada nessa calça branca masculina. Sabe o preço? 52,90. Numerações especiais você encontra aqui. Quero uma calça mais escura. Olha que lavagem linda dessa calça masculina. 52,90. Preço único na loja inteira. É a melhor loja de jeans de São José do Rio Preto. E essa bermuda, 52,90. E moda feminina é o que mais tem aqui. Vamos lá conferir? São muitas opções em moda feminina aqui no Território do Jeans, não é mesmo? Olha essa calça flare linda. Olha que lavagem bonita, gente. Só 52,90. Numerações especiais. Tem muita opção pra você aqui no Território do Jeans. Mais uma calça flare com cintinho e você não paga nada mais por isso. 52,90. Agora uma calça skinny. Olha essa barra que linda. Uma outra lavagem, opção em lavagem pra você. Olha essa com cinto. 52,90. É uma loja muito barata. Você precisa de calça branca? Olha essa calça branca linda. 52,90. Com elastano. Opções em shorts e bermudas. Olha essas opções. Uma cor mais bonita que a outra você encontra aqui, no Território do Jeans. E essa calça em pório, azul bic resinada. 109,90. É muito barato. E também tem a jaqueta. São três unidades da Território do Jeans. Hoje a gente tá na Avenida da Saudade, número 38,90. O telefone tá no seu vídeo. Quer ficar linda? Venha pro Território do Jeans. Corre pra cá. Você sabia que banheiras também tem boutique? Pois é. E eu estou na primeira e única boutique de spas, banheiras e ofuros de São José do Rio Preto e Região. A loja mais linda da região. São mais de 80 opções entre spas, banheiras e ofuros. Opções que vão se encaixar direitinho no seu projeto e também no seu bolso. Porque a Riolex aceita cheque, cartão, inclusive BNDES e Construcar. Faz ainda boleto bancário. E só uma loja que vende direto da fábrica consegue preços tão bons que podem ser divididos em até 10 vezes. Venha até a loja, consulte as condições e conheça o que é conforto, sofisticação e qualidade de vida. Fora o atendimento Riolex e a garantia. No brilho do acrílico, por exemplo, são 10 anos de garantia. E para você que é profissional da área, é arquiteto, construtor, design de interiores, venha conhecer a qualidade impecável dos produtos Riolex. É certeza de sucesso para o seu projeto. Riolex, conforto, qualidade de vida. Venha conhecer, fica aqui na Avenida Francisco Chagas de Oliveira. O número é 1170 em frente a Fulbeias. O telefone é 3216 4042. Riolex, conforto e qualidade de vida ao seu alcance. NR Iluminação, peças exclusivas. Clássico, moderno, contemporâneo. Onde que a gente encontra? Na NR Iluminação. Não saia daí que tem novidades, hein? Você já conhece a nova loja Unimed Guatemi? É um espaço diferenciado para você que é cliente Unimed, não é isso, Rodrigo? É isso mesmo. E o que o cliente Unimed vai encontrar nessa loja? O cliente Unimed vai encontrar aqui um espaço amplo e que ele pode tirar a segunda via do boleto, ele pode fazer a consulta de autorizações e também pode fazer o plano de saúde com as nossas vendedoras. E se tratando de plano de saúde, é o que mais nos interessa, a qualidade de vida. A Unimed tem vários tipos de planos, mas hoje nós vamos destacar um para você que é o Uniflex. Fala dele para a gente, Rodrigo. Bom, o Uniflex é o plano que traz economia para você e para a sua família. De que maneira? O Uniflex tem baixa mensalidade. Em consulta e exame você só paga quando utilizar. Então, de acordo com a utilização, você paga uma taxa, é isso? Exatamente. E você sabe no final do mês o valor final da mensalidade. Exatamente. Se você quiser saber mais informações sobre o Uniflex, venha conhecer a loja da Unimed aqui no Iguatemi, no piso térreo, hein, Sr. Rodrigo? Exatamente. E o telefone dessa loja qual é? É 3201-8954. Venha conhecer Unimed Iguatemi. Para você que ainda não conhece o Vila Gourmet, aqui tem uma padaria, uma cafeteria deliciosa com o tradicional croissant da casa, não é mesmo, Fred? Isso mesmo. E para você que quer uma alimentação muito gostosa e saudável, aqui é a melhor opção de Rio Preto, que tem muita variedade, né, Fred? Todos os dias a gente troca o nosso cardápio para poder agradar todos os clientes. São muitas opções em saladas, se você quer uma alimentação árabe, aqui tem, uma alimentação japonesa também tem e o buffet quente é de dar água na boca e todo dia tem novidade, né? Isso mesmo. Hoje nós temos o filé mignon, molho madeira, costelinha de porco, rabada. Tudo muito gostoso e saboroso para você. Agora o friozinho está chegando, já pensou numa feijoada gostosa? Agora tem novidade de sábado, né, Fred? Isso. Aos sábados a nossa feijoada é feita com todos os ingredientes separados para agradar a todos. Para você que quer uma feijoada gostosa, venha para o Vila Gourmet. Aqui é o melhor restaurante de São José do Rio Preto. Que fica em qual endereço, Fred? Rua Voluntários de São Paulo, 3918. E o telefone? 3305-7683. A melhor opção para o seu almoço é aqui, Vila Gourmet Restaurante. Construindo, reformando, acabamento, vai iluminar a sua casa, o seu sonho. Aqui na NR Iluminação você pode, não pode? Pode sim. E vai ficar tudo lindo para a sua casa. Olha só que coisa linda. Já imaginou isso na sua casa? Me fale dos lustros. Então, esse é um lançamento de 2014, né? É uma peça, é um pendente clássico em alabastro. O alabastro é uma pedra que você só encontra na região da Itália, divisa com a Espanha. E é uma peça nobre, né? Pelo material, que é um material natural. Sim. Com esses rajados maravilhosos e super resistente. Lindo. E do lado nós temos, parece até uma barca, né? Parece... A ideia é uma barca, né? De iluminação direta e indireta, fazendo todo o efeito. Uma peça mais moderna, mais arrojada, para uma casa com... mais jovem, né? Mais despojada. Aqui tem o moderno, contemporâneo, NR Iluminação. Só falar com a dona Rosane, com todos os colaboradores. Fica onde a NR? Nós estamos na rua General Glicério, 4706. E o telefone? 1732336458. Realize o seu sonho e ilumine a sua vida, aqui na NR Iluminação. Você já pensou em fazer um bordado personalizado nos bancos de couro do seu carro? Então não saia daí, porque já já... Bancos de couro para você, aqui na Rede TV Shop. Eu prometo que eu não vou fazer bagunça. Ó, o telefone já está tocando. Nem começou o comercial, olha o poder da Yamaha. O problema é que ele promete, eu que paro. O poder da promoção, porque tem promoção na Yamaha. Sempre tem promoção. Está sensacional. Qual a promoção? Até o final da Copa, moto 150 cilindradas. Crosser e Fazer. Documento. Uma faixa, mais óbvio. Eles vão acabar na Copa, uma semana depois ele vai aguentar isso. Não, não. Tem que aguentar. Calma, espera acabar a Copa. Ah, não. Então vai. Até o final da Copa. Certo? Até o final da Copa a gente espera. Vamos lá. Repete a promoção então. Fazer 150 cilindradas, que foi lançamento em outubro. Crosser 150 cilindradas, que foi lançamento agora em fevereiro. Documento 2014, PVA, placa, tudo na faixa. E tem financiamento também para moto. Tem financiamento. 100% toca com troco. Tem multimarca. Oficina multimarca. Olha, é tanta coisa boa. É Yamaha. Olha aí, o telefone não para, gente. Faça como o nosso amigo Fabinho aqui, ó. Vinha para a promoção. Rode motos, Yamaha. Avenida Bad Bacet, número 250. E o telefone? Lógico, você percebeu. R$4,009, R$4,006,00, R$0,00. A Avenida Bad Bacet, peraí. Avenida Bad Bacet, Mirassolândia e Mirassol. Então, ó. Vem para a Yamaha. Vem para a Yamaha. O maravilhoso, irresistível mundo das esfirras, o Domus, está prorrogando a super promoção da esfirra de carne a R$0,89. É isso mesmo, Aguinaldo? É isso mesmo, Luciana. É muito bom para ser verdade. Fala para a gente. É uma delícia. A gente resolveu prorrogar essa promoção e continuar com o preço de R$0,89 para os clientes do RedeTV Shop. É isso aí, para você que está vendo este comercial aqui na RedeTV Shop. Mas não quer esfirra de carne? Quer outros sabores? Pois tem muitos sabores para você. Nem isso aqui não. Temos 16 sabores de esfirras salgadas e 4 sabores de esfirras doces. É além dos quibes. A coxinha. Recheado, né? Maravilhoso. Tem a coxinha, tem as batatas smile, tem a fogaça. Maravilhoso. Tudo muito gostoso e saboroso. Só para você saborear aqui no Domus e também pedir na sua casa, não é isso? Exatamente. E pode vir comer aqui com a sua família. Traga a sua família aqui para a Domus. É isso aí. Vamos falar o endereço aqui? Avenida Alberto Andaló, número 4065. E para pedir em casa, qual é o telefone? 3-2-3-4-7-000. Não perca tempo. Venha saborear as maravilhosas esfinas do mundo irresistível aqui do Domus. Vem para cá. Você deseja colocar banco de couro no seu carro? Ou você precisa dar manutenção nos bancos de couro? Venha para a Banco de Couro, que é a melhor opção sempre, né Marcio? Com certeza, Dona. Exatamente. E hoje temos dois exemplos de carros, mais uma vez, personalizados. Exatamente. Dois carros personalizados, né Bruna? Os dois o cliente quis com a logomarca bordada. O primeiro é um Paleo Adventure Locker, tá? Você vê que a logomarca dele é escrito realmente Adventure. E o segundo é um S10 Cabine Simples, que o cliente colocou a marca da Chevrolet em bordado dourado, Bruna. E a cor do couro, a costura e a cor do bordado é o que o cliente deseja, né? O cliente precisa e a gente faz, com certeza. São várias opções para deixar seu carro na moda e muito confortável. Enquanto o carro está aqui, dá para fazer o cuidado externo também, né? Exatamente. Banco de Couro cuidando do seu carro por dentro e também por fora. Venha conhecer a Banco de Couro. Fica em qual endereço, Marcio? Avenida Nossa Senhora da Paz, número 2211. E o telefone? O telefone é 3223-2121. Não perca tempo, porque couro... É Banco de Couro. Vem para cá. Se você está sofrendo e sem os dentes, calma. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o doutor Antônio Roberto Tamburi. E seus problemas, ó, a partir de agora acabaram. É daí. Aguarde você aqui, hein? Deu a louca no tio. Tio Carrasco, o melhor boteco para você passar o seu happy hour. Deu a louca. Está fazendo uma promoção impressionante. Vamos lá conhecer? É isso aí, o Deu a Louca no tio. Nós vamos saber agora. Fala aí, Anselmo. Positivo, Luciana. Até o final desse mês de julho, tomou duas Itaipava Premium. A terceira é por nossa conta. Não, repete para mim. Toma duas Itaipava Premium. A terceira é por conta do tio. É Itaipava Premium. Fora que aqui tem porções maravilhosas, né? Mais de 30 tipos de porções quentes. Mais de 15 tipos de espetos. Caipirinhas, whisky. Não, e é tudo saboroso, gente. É tudo delicioso. Fora o clima, é super gostoso. Toda quinta-feira tem Tabaco Jack tocando aqui para você. Climinha super gostoso, boteco, cervejinha a mais gelada da cidade. E você tomou duas e vai ganhar mais uma Itaipava Premium. Fechou, né, Anselmo? Fechou, com certeza. Vamos passar o endereço para o pessoal? Avenida Brasilusa, 732 A, Parque Estoril. Quiser reservar a mesa, qual o telefone? 9811-3636. Vem para o tio. Vem para o tio. Vem para o tio. Você não precisa passar por isso. Venha para a maior rede de lojas de ar-condicionado e aquecedores a gás, Arcooper. Estamos com o doutor Antônio Roberto Taburi, especialista em plantologia oral pela Universidade Paulista de São Paulo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Kleber. Doutor, quanta gente sofrendo sem os dentes, por incrível que pareça, né? É, a pessoa não tem dentes, ela pode fazer implantes. Sim. Uma prótese tipo protocolo. Por exemplo, aqui é um caso inferior. O paciente não tinha dente, foi instalado cinco implantes e a prótese foi realizada no mesmo dia. O que é o protocolo, doutor? O protocolo é o tipo de prótese que é instalada sobre cinco implantes. Certo. E é feito em quanto tempo, o serviço? Todo esse trabalho é feito no mesmo dia. O paciente chega pela manhã, coloca os implantes e no final da tarde está pronto. Mas é no mesmo dia, vem de manhã e a tarde já está com todos os dentes. Exatamente. Esse é o protocolo. Isso. E como é que eu faço, doutor, para entrar em contato com o doutor Antônio Roberto Taburi? Tem que ligar, agendar um horário para uma consulta clínica através do telefone 32310458. Mas você tem que fazer uma avaliação, não adianta perguntar preço por telefone. Fica onde? Na Rua Prudente de Moraes, 1249. E o telefone? Repita. 32310458. Sorria com saúde. Com todos os dentes na boca. É bom, né, doutor? Isso mesmo. Pode ligar. Já já tem Cefade na Rede TV Shop com o curso de design de sobrancelha. Se interessou? Então não saia daí. Estamos aqui na JS Marela com Osmael. Tudo bem, Osmael? Tudo bem, Cléber? Aqui é o AutoCentro JS Marela. Acessório, troca de óleo, tem suspensão, freio, tudo faz aqui na AutoCentro, né, Osmael? Faz tudo aqui. E olha, atenção. Ouviu um barulhinho no seu carro, acendeu a luzinha no painel, traga para a JS Marela. Ah, e um detalhe, hein? Tem a revisão gratuita de 32 itens no seu carro. É só na JS Marela. E tem promoção também, né, Osmael? Tem também. Tem sempre promoções aqui na linha do AutoCentro? Também. Em acessórios? Acessório, peças. Troca de óleo? Troca de óleo. E também acessórios com preço muito especial. E outra, tem uma sala de espera tranquilamente, climatizada, com um cafezinho gostoso para você. Não vai nem perder tempo, é rapidinho. É JS Marela. Revisão de 32 itens, gratuito. É só na JS Marela, né, Osmael? Sim, Cléber. E passa o endereço e o telefone, Osmael? Rua Doutor Prisciliano Pinto, 3570. E o telefone? Telefone 3214-8000. JS Marela, aqui não tem problemas. Tem solução e revisão gratuita de 32 itens no seu Fiat. Vem pra JS Marela, não é isso, Osmael? Vem pra cá. Final de tarde, que tal um choppinho gelado num lugar gostoso? Boteco São Jorge. Esse é o nome que você vai passar um fim de tarde gostoso tomando um choppinho gelado. E o que mais tem por aqui, Rodrigo? Nós estamos com o cardápio variado de comida, né? Colocamos a picanha agora, ela vem com catupiry e fatias de mussarela por cima. E sabe da água na boca, hein? E tem a maminha de angus também, que é feita com catupiry. E temos os bolinhos nossos, que é o bolinho de mandioca, com carne seca, cabochão, que sai muito bem. Tem uma isca de frango nossa, que é bem pedida aqui no bar, junto com a isca de peixe também. Tô vendo o Ed aqui atrás, fazendo aquele drink especial. E fora a música ao vivo, que tem a partir de quinta-feira, não é isso, Rodrigo? Isso, a partir de quinta, a gente estamos enflacando agora a Quintaneja aqui no bar. E de sexta e sábado, pop rock, como é tradicional do bar mesmo, pop rock. Ou seja, pra todos os gostos, o seu happy hour, o seu fim de tarde, o comecinho da noite, é aqui no Boteco São Jorge. Vamos passar o endereço pro pessoal? Tamo. Rua Santo André, 176, esquina com a Rua Independência. Ô Rodrigo, se eu quiser ligar pra cá e reservar uma mesa, qual que é o telefone? 3305-3856. Não perde tempo, venha conhecer, traga a sua turma, Boteco São Jorge. Vem pra cá e saúde! Saia de casa e entre no mercado de trabalho. Com o Cefad você começa uma profissão e ainda pode trabalhar por conta própria. São cursos de beleza, estética e terapia pra você ter uma nova fonte de renda. Corre pra lá! Cefad, Silva Jardim 2825, no centro de Rio Preto. As áreas de estética e beleza não param de crescer. Você tá precisando investir no seu futuro profissional? Então venha conhecer o Cefad, que é o Instituto Europeu de Formação Profissional. Shirley, hoje a gente vai saber um pouquinho mais do curso de design e sobrancelha, né? Como é que ele funciona? Isso, o curso de design e sobrancelha tem a duração de 18 horas, tá? Que é feito, nele a gente ensina a fazer o designer de sobrancelha, que é todas as marcações. Nele entra a aplicação de rena, a gente faz fio a fio, relaxamento de sobrancelha. E no final das aulas a gente ensina o fio a fio, que entra o fio, que é o alongamento e o tufinho, tá? Que a pessoa também pode tá optando nessa parte do design. Se não quiser fazer o curso completo, pode tá fazendo só, que nem a aula dela hoje é VIP, tá fazendo só o alongamento de cílios, tá? Ou seja, dá pra ela fazer o curso personalizado só do módulo que ela quer aprender, né? Isso. E o Cefad tá em qual endereço? Na rua Silva Jardim, 2825. E o telefone, pra maiores informações? É 3203-0050. Invista no seu futuro profissional com a Cefad. Corre pra cá. Sabe aquele bolo caseiro, gostoso, que a gente gosta de tomar no café de fim de tarde? Dá saudade do bolo da vovó, mas não precisa ter mais. A Bololô tem ele prontinho, esperando você, não é isso, Marcelo? Isso mesmo. Aqui na Bololô tem mais de 27 tipos de sabores, é isso, Marcelo? Isso, 27 sabores. São os bolos caseiros, a gente tem o leitininho, o fubá, o fubá cremoso, nós temos os bolos de fruta, abacaxi, banana, maçã. Que delícia. Agora, Marcelo, se eu quiser fazer um aniversário, precisar de um bolo mais elaborado, tem também? Temos também, nós temos os nossos bolos confeitados, a gente pega encomendas pra aniversários, casamentos, reuniões. Além dessas gostosuras, o melhor é a promoção. Marcelo, tem uma promoção empresarial, explica pra gente como funciona. Isso, a gente faz uma promoção pra empresas, comprando 10 bolos, você ganha um. Olha só, e ainda se você vier aqui na Bololô, comprar um bolo, vai ganhar um cupcake. Mas tem que dizer que viu aqui, na Rede TV Shop. São três lojas em São José do Rio Preto. Marcelo, fala pra gente o endereço e o telefone dessa loja. Aqui é a Avenida Danilo Galeazzi, número 2022. E o telefone? 3215-3906. É isso aí, vem experimentar as gostosuras do Bololô. Eu estou aqui escolhendo qual acabamento que eu quero pra essa mesa maravilhosa. Não saia daí, porque já já tem trimóveis com preços imperdíveis. É daqui a pouco. Estou com o Jaime aqui na Pit Stop Center Car em Rio Preto. Serviços exclusivos pra você. Quando a gente fala em serviço exclusivo, por exemplo, essa máquina que você vai ver aí, alinhamento em 3D. Mas não é só isso não. Pneus de Yoko Rama, limpeza de bico, tem higienização do ar-condicionado, lavagem a seco, tudo para deixar o seu carro bonito. E tem outro serviço exclusivo também, né, Jaime? Sim, nós também trabalhamos também com pneus blindados, né? Nós temos a mesa que desmonta o pneu e você não corre risco de riscar a sua roda. Temos ainda a troca de óleo, suspensão, freio, higienização do ar-condicionado. Estamos à promoção, você faz a higienização e troca o filtro de pólen por apenas R$ 80,00. É muito barato, tem promoção. Uma empresa que é referência em Rio Preto. A limpeza que você não vai acreditar. O seu carro vai estar muito tranquilo aqui e você mais ainda. Ô, Jaime, me passa o endereço e o telefone da Pit Stop. Nós estamos aqui na Avenida Fernando Costa, número 930, na Vila Maceno. Tem dois telefones, né, Jaime? Isso, 3223-7800, 3223-7878. Referência em atendimento, em qualidade de serviço, em produtos, é a Pit Stop Center Car. Traga o seu carro, você é muito bem-vindo. Enoteca Cursino, sempre inovando. Quer dizer que agora tem cheirinho de café no ar, Paulo? Exatamente, Luciana. Enoteca Cursino, sempre inovando. Uma parceria agora com o Thiago da Fonseca. Você vai falar um pouquinho mais do Café Cursino. É, são duas paixões, vinho e café. Bebidas diferentes, porém, ambas são complexas. Ambas agradam a muitos paladares. E a ideia da Enoteca foi justamente trazer um produto diferenciado, um grão de café importado e um grão de café nacional para prestigiar também o nosso produto, como temos bons produtos. agregando também a loja de vinho à parte gourmet, alimentos, sanduíches, lanches, enfim, trazendo mais conforto e comodidade ao cliente da Enoteca Cursino. E sempre no lugar muito agradável que tem aqueles vinhos que você adora, não é isso, Paulo? Sempre, Luciana. Vinhos de todas as nacionalidades, com um precinho super legal. Convido vocês para virem conhecer, que ainda, caso vocês não conheçam, né? Caso não conheçam, loja nova. Exatamente. Nós estamos aqui na Benjamim Constant 3546, aqui no centro de Rio Preto. Vamos localizar, Paulo? Sim. Entre a Saldanha Marinho e a Rua Independência. É isso aí. E o telefone dessa loja? 3304-2488. Vinhos nacionais e importados, selecionados e com atendimento preferencial, esperando você. Enoteca Cursino, seja bem-vindo. Sempre, venha. Chegamos agora na Trimóveis. A melhor opção para mobiliar o seu escritório é aqui, não é mesmo, Vinícius? Sim, mesmo, Bruno. Hoje tem uma oferta para você arrasadora. Qual que é, Vinícius? Vamos lá, Bruno. Aqui a gente está mostrando uma linha Star da Regiane Móveis, tá? Eles possuem mesa de 1 metro até 1 metro e 80, 40 milímetros de espessura. Essa que o Thiago está mostrando é uma mesa de 1 metro e 80 por 67 de profundidade. E acoplada a ela, tem uma mesa auxiliar que aumenta o tamanho da mesa em 1 metro. Ou seja, aqui a gente forma um L por 1 metro e 67 por 1 metro e 80. É o melhor aproveitamento de espaço, né? Com certeza, Bruno. Também tem outras opções em acabamentos que o cliente pode personalizar do jeitinho que ele deseja, né? Isso mesmo, diversas cores aí. E o preço, Vinícius? Apenas 910 reais. E tem também um balcão para você que quer fazer o conjunto. Olha que balcão lindo com gaveteiro acoplado, né? Isso, Bruno. Esse balcão tem 1 metro e 36. Tem um balcãozinho com duas portas acoplado com três gavetas. E o gaveteiro inteiro com corrediça telescópica. E qual que é o preço? 770 reais. Por apenas 770 reais e dá para parcelar ainda, né? Isso mesmo, Bruno. A gente pode parcelar em até 10 vezes sem juros. E a vista tem um desconto especial. Com certeza. Venha para a Trimóveis. Fica qual o endereço? Avenida Badibacite, número 3990. E o telefone? 3222-1920. Ofertas exclusivas só aqui na Trimóveis. Corre para cá. Estamos aqui na Miss D, na Bernardino de Campos, 3419 em Rio Preto. Olha que maravilha. Peças a partir de 10 reais. 10 reais, 20 reais, 30 reais, 60 reais. Tem acessórios para você. Mas a gente vai falar de aniversário. Porque é aniversário dessa loja. E você comprou a peça, você já ganha um presentão. É um presentão aqui na Miss Day. Você quer promoções? Tem promoção também. Olha a blusa aqui. Maravilha. 60 reais apenas. Blusa linda, hein? 60 reais. Quer um blazer? Tem um blazer. 120 reais. Esse aqui é animal print, que está na moda. 120 reais. Ah, você quer um vestido. Vestido, sabe quanto? 150 reais. Olha que vestido lindo. Mas tem muitos produtos para você. Porque é aniversário da Miss Day. A Deise foi viajar. Ela vai trazer compras. Novidades para você. Miss Day. Fica aqui na Bernardino de Campos, 3419 em Rio Preto. O telefone está aí na telinha. Lembrando, mais uma vez, é aniversário da Miss Day. E quem ganha o presente é você. Peças maravilhosas e presentão de montão. Miss Day em Rio Preto. Vem para cá. Para você que tem bom gosto. Dá uma olhada no tamanho dessa churrasqueira recheada de delícias. Eu só posso estar aqui no King's Bar, o rei da asa recheada. E esse aqui é o rei da asa recheada, né Paulo? Isso mesmo. Além dessa asa especial que só você sabe fazer aqui na cidade, o que mais você serve por aqui, Paulo? Tem a chuleta, que seria a bisteca do boi. E temos porções como picanha, postela, fraldinha recheada, o misto de filé mignon. E é uma variedade de espetos. Variedade de espetos. Tem acompanhamentos também, né Paulo? Tem oito acompanhamentos. Batata frita, salada, arroz, vinagrete, patê de alho, mandioca. E isso inclusive aos finais de semana, porque tem almoço que tem almoço e jantar. É almoço de domingo também, além de todos os acompanhamentos, tem mais feijão tropeiro e as porções mais agregadas ainda. Olha só, de domingo, imagina você comendo uma chuleta maravilhosa, cheia de acompanhamentos deliciosos, é só aqui no King's Bar. Paulo, vamos passar o endereço para o pessoal? Vamos passar, fica na rua José Caetano de Freitas, 199, próximo da Caixa d'Água da Avenida Potirendaba. E o telefone daqui para o senhor quiser ligar? 3216-5730. É isso aí, King's Bar, o rei da asa recheada, é só aqui, vem pra cá. É a minha família para servir, a sua família. É isso aí, vem pra cá. Estamos na Arcooper, a maior rede de lojas do estado de São Paulo, com mais de 30 pontos de venda. Com o André, tudo bem André? Tudo jóia. Loja da Avenida Alberto Andalói, em Rio Preto. Atende os melhores arquitetos, decoradores e engenheiros do estado. Empresa especializada em climatização de ambiente, seja ele quente ou frio. Uma própria equipe, instalação, que garante melhor atendimento e qualidade no serviço. Executa também, desde a infraestrutura até a instalação das máquinas, cumprindo rigorosamente o prazo com os seus clientes. E tem o ISO 9001, além de possuir o selo verde, que é a satisfação do produto oferecido ou o dinheiro de volta, né André? Exatamente. Tem promoção também na Arcooper, né? Sim, ar-condicionado da marca Consul, classificação A de energia, 9 mil BTUs, por apenas R$ 950,00 e em até 6 vezes sem juros no cartão. Tem outra promoção? Qual a promoção? Sim, ar-condicionado Consul, 12 mil BTUs, por apenas R$ 1.100,00 e em até 6 vezes sem juros no cartão. Só falta o indireço. E o telefone, né? É a Avenida Alberto Andalói, 3701 e o telefone é 3305-6941. Corra! Afinal, você pensa... Arcooper faz. Vem pra cá. Você procura um bom restaurante japonês? Que além de preço justo, a qualidade dos sushis e sashimis é exemplar? Então eu te convido a conhecer o Hatchi, a melhor opção de Rio Preto, não é mesmo, Mauro? É verdade. E sem dúvida que tem muita variedade, o que a gente não encontra por aí, né Mauro? Com certeza. Em relação a sushis, tem vários tipos de sushis. Sushis, pra quem não gosta muito, vários tipos de empanado, hot morango, hot filadélfia, hot roux. Ah, você gosta de uma pimentinha? Tem o sushi de pimenta, tem o flambadinho. Então a opção não falta no Hatchi, com preço muito bom. São várias opções. Olha que barca deliciosa, pra você e pra sua família, pros seus amigos. É aqui no almoço ou no jantar a melhor opção. E tem também os pratos quentes, né? Correto. Tem... Rua Independência 3622. E o telefone? 3305-2014. O melhor restaurante japonês de Rio Preto é onde? No Hatchi, com certeza. Vem pra cá. Vem pra cá. Mas você sabe como elas aparecem? As rugas são linhas marcadas na pele que surgem pelo envelhecimento natural do corpo. Elas surgem devido à diminuição das fibras elásticas, quando ocorre o enrijecimento do colágeno, diminuição da oxigenação da pele ou até a desidratação do local. Elas podem ser geradas por fatores internos, pelo próprio envelhecimento natural, ou externos, como a exposição ao sol, estresse e poluição. Mas existem tratamentos para amenizar esses efeitos. Na Onodera, temos vários tipos de tratamentos para rugas. Radiofrequência, microdermoabrasão, peelings, lasers, demai, eletrolifting, implante facial, toxina botulínica, isometria e microcorrentes. São só alguns dos tratamentos eficazes para ajudar no rejuvenescimento da pele. Agende uma avaliação personalizada gratuita e saiba o que os nossos tratamentos podem fazer por você. Você vai adorar! Olha que loja maravilhosa, pra você que tem bom gosto, gosta de requinte, gosta de qualidade. É uma loja que tem 37 anos no mercado, atendendo muito bem Rio Preto e toda a região. Se você já é cliente, vem até a loja, tem peças novas. Se você não conhece a Carbo Móveis, nós fazemos o convite a você. Não é isso, Ludinha? É isso mesmo. São móveis clássicos, modernos e também obras de arte, Ludinha. Sim, temos as decorações e obras de arte também, que temos uma parceria com a artista plástica Norma Vilar. Sim, são móveis internamente para a sua casa e móveis também para a área externa, né? Sim, para toda a área de churrasco, aquele momento gostoso com a família, todo fabricado em madeira. Duas peças que me chamaram a atenção. Primeiro aquela cristaleira, essa que você vai ver aí, que maravilha. Me fale desta cristaleira. As nossas cristaleiras estamos em vários tamanhos, de acordo com o seu espaço realmente. Para colocar os cristais, que hoje está sendo muito valorizado, né? Sim. E também as coleções, às vezes você tem aqueles mimos, aquelas peças que você gosta, que guarda com tanto carinho. A cristaleira é um local interessante para você armazenar também e conservar melhor. Agora, nesta época do ano, você recebe a família sala de jantar. Olha que maravilha esta sala com oito cadeiras. Que lindo, hein, Ludinha? Com certeza. Dá para acomodar toda a família ali reunida para aquela refeição gostosa, aquele momento de bate-papo e de harmonia. E ao fundo tem essa obra de arte maravilhosa, né? Exatamente. Carmo Móveis fica onde, Ludinha? Rua Bernardino de Campos, 1506, Namaceno. E o telefone? 3223-3139. Se você não conhece, venha conhecer a loja. Se você já é cliente, seja bem-vindo, né, Ludinha? Com certeza, esperamos você. E mais uma vez chegamos na Diver Kids, onde o seu filho sai ganhando, porque além de brincar, ele aprende muito. Olha esse travesseirinho da Moranguinho, que delícia. E dentro dele está recheado de histórias, gente. Dá uma olhada, que gracinha. E o preço, só 59 reais. Tem muitas opções em brinquedos pedagógicos para o seu filho aprender brincando sem perceber. Tem um livrinho que eu quero que vocês vejam. Esse livrinho é demais, né, Rodolfo? É muito legal, Bruno. Como é que funciona esse livrinho? Esse é um livro Escreve e Apaga. Ele escreve o alfabeto, os números, depois passa um paninho e apaga. Ele está sempre aprendendo. Sempre aprendendo. E esse é o de números e também tem o de letras, né? Isso mesmo. Qual que é o valor de cada? Só 29 reais. Olha que brinquedo delicioso. E também tem as histórias da Barbie. Qual que é o livro? Esse aqui são seis livrinhos por apenas 29 reais. Por apenas 29 reais e também tem os clássicos. Qual o preço? 25 reais, Bruno. São muitas opções em brinquedos para o seu filho aqui na Adverkids. Que fica em qual endereço? Nós estamos no Shopping Guatemi, no piso térreo. E o telefone? 3-1-2-1-9-4-0-0. O seu filho sai brincando e aprende muito aqui com a Adverkids. Vem pra cá. Vem pra cá. Estou aqui na Outlet Store em São José do Rio Preto. Grandes marcas para você, promoções. Vou esperar o Renatão chegar, porque eu vou fazer um desafio. Olha, falei no Renatão, está chegando. E aí, Renatão? Tudo bem? Seja bem-vindo. Deu tudo certo. Mais uma vez, estava falando com o telespectador da Rede TV Shopping, que eu ia fazer um desafio para você. Mas antes do desafio, eu quero saber se permanece a promoção. Camiseta, 49 reais. Agora é época de rodeio também. Também. Camiseta, 49 reais. Camiseta masculina, t-shirt feminina, 49 reais. E pra traiar, pro rodeio? Tem aqui, ó, camisa xadrez, a partir de 55 reais. 55 reais. E, ó, qualidade que você encontra aqui na Outlet Store em São José do Rio Preto. Agora sim, eu falei pra você, vamos ver se ele topa. Vamos fazer um desafio com você? Vamos lá. Queria alguma coisa diferenciada para o cliente da Rede TV Shopping, mas diferenciada mesmo. Então vamos lá. Vamos ver. Quem chegar aqui na loja e falar que viu o comercial na Rede TV Shopping, vai ter o seguinte desconto. Olha. Duas peças, 10%. Bets. Três peças, 15%. 15%. Quatro peças, 20%. Quer mais? 20%. Vamos ver, desafio. Vamos lá. É acima de quatro peças, 30% nesse preço que já está aqui. Mas pra você que é cliente da Rede TV Shopping, tem que chegar aqui na Outlet Store e falar eu assisti aqui a sua propaganda e eu quero a promoção. Então vamos vir. Dois endereços. Vamos lá? Dois endereços para melhor servi-lo. Na Redentora, Rua Rio Preto, número 3232 e telefone 3222-4530. Distrito. E no Distrito Industrial, na Rua Elias Mafuz, número 1860, telefone 3234-3831. Outlet Store. Agora você me dá licença? Imperdível. Porque essa do rodeio eu gostei. Vamos lá ver a camisa? Vamos lá. Vamos lá. Tempinho frio combina com vinho acompanhando de uma bela pizza, não é mesmo? Então venha para a Grande Itália, que tem pizzas de todos os sabores pra você. Você tá de dieta? Tem pizza especial. E pra quem não pode comer glúten, Vanderli? Também trabalhamos com massa sem glúten. A gente trabalha com a massa da mina, produto totalmente terceirizado, sem risco algum pra quem é tolerante a celíaco. É isso mesmo, é pra você. São grandes sabores. E a promoção que fez maior sucesso vai continuar, Alexandre? Vai continuar, com certeza, até dia 31 de sete. Qual que é a promoção? A promoção é 4 em 1. Na retirada de duas pizzas grandes, você ganha mais uma grande e mais uma mini broto doce. Não, peraí. Ele compra duas pizzas grandes, ganha a terceira salgada e uma broto doce? E uma mini broto doce. É só pra você, Rede TV Shop, e tem também a entregar uma promoção. Isso, tem na entrega também a promoção. A cada pedido feito na entrega, você ganha uma mini broto também. É só aqui na Pizzaria Grande Itália que fica em qual o endereço, Vanderlin? Avenida Brasilusa, número 967, Parque Estoril. E o telefone, Alexandre? 3304-2000. Venha conhecer um cantinho da Itália aqui na Pizzaria Grande Itália. Corre pra cá. Sapura Calçados aqui no Shopping Cidade Norte. Eu estou com a Letícia, tudo bem, Letícia? Tudo bom. Olha que loja maravilhosa pra você, climatizada, com promoções e preços especiais. Você está namorando a loja, né? Ô, Letícia, tem promoção aqui? Tem promoção. Vamos começar então, fale desse tênis. Tênis com amortecedor de R$69,90 por apenas R$39,90. R$39,90. Calçados também, Letícia? Sapatilha da Pampilha em couro de R$125,00 por R$59,90. E esse calçado sai quanto? Esse mocassinho de R$79,00 tá por R$59,90 da Clínica. R$59,90. Este calçado sai quanto? Da Pampilha de R$99,00 por R$59,90. Olha, gente, R$59,90 esta sandália. Quanto, Letícia? De R$79,00 tá por R$59,90 da Pé com Pé. R$59,90. E esse tênis aqui? Com amortecedor também, de R$89,00 tá por R$59,90. Olha essa pula calçados, R$3,201,29,76 aqui no Shopping Cidade Norte. Aceita cartão? Aceitamos cartões e cheques. Essa pula calçados, vem pra cá. Seu filho vai ficar feliz da vida, não vai Letícia? Vai. E os clientes novos não param aqui na Rede TV Shopping. Agora é hora de você conhecer o Toque Mineiro Delivery, um restaurante muito gostoso. Estamos com a nutricionista responsável, a Nayara. Tudo bem, Nayara? E pra você que quer um almoço muito saboroso, aqui é uma ótima opção. Mas agora tem uma novidade quentinha. Depois de um dia cansativo de trabalho, nada mais gostoso de ter uma janta quentinha na sua casa, não é mesmo? Então o Toque Mineiro Delivery vai até a sua casa agora, não é mesmo? Isso mesmo, Bruna. Nós estamos trabalhando agora com o nosso Toque Mineiro Delivery. Pra maior comodidade dos nossos clientes que trabalham o dia inteiro, um dia cansativo, nós temos aqui o seu jantar. Nós temos um cardápio muito nutritivo e amplo, que vai desde lanches à la carte, pratos executivos, crepes, omelete, pro paladar de todos os nossos clientes. É de dar água na boca essas imagens, não é mesmo? Então conheça o Toque Mineiro Delivery. É rapidinho, chega na sua casa quentinho. Fica em qual endereço? Avenida Sinobelino de Barro Serra, esquina com a Rubião Júnior. E o telefone pra pedir por delivery? 3212-1431. Prova essa delícia, Toque Mineiro Delivery. Vem pra cá! Estamos de volta aqui na JS Marela, em São José do Rio Preto, com o André, meu companheiro. Tudo bem, André? Tudo bem, bom dia. André, me fale da linha Fiat. Tem o Uno, tem o Palio, são muitas opções de carro. A Fiat tem uma gama muito grande de veículos. Tem o Palio Fireway, que é um grande sucesso de vendas, que vem e substituir um Necônia com o E, tem o Ideia, tem o Frimo, tem uma gama muito grande de veículos. E atenção, carro de luxo e tem promoção também. Por exemplo, este carro. Mostra aí, César. Mostra esse carro, André. Esse é um Punto Sport completasso, com airbag duplo, ABS, som, controle de sono volante. É o top, é o sonho de consumo de muita gente. E o preço? Nem vou falar o preço, Clebão, nem vou falar o preço. O preço é preço de nota fiscal de fábrica. Nota fiscal de fábrica. Você vai repassar para o cliente. O que custar na fábrica, para nós, nós vamos repassar para o cliente. Qual é a outra promoção com nota fiscal de fábrica? Ideia. Toda a linha Ideia com nota fiscal de fábrica, gente. Olha que maravilha o Fiat Ideia que você está vendo. Nota fiscal de fábrica. JS Marela com grandes promoções para você. Me passe o endereço e o telefone. É muito fácil, gente. Aqui é a rua Presteano Pinto, 3570, saída para Minasol. Venha conferir. O telefone, André? 3214-8000. JS Marela, o seu Fiat na garagem. Vem para cá. Vem para cá. Você não precisa passar por isso. Venha para a maior rede de lojas de ar-condicionado e aquecedores a gás Arcooper. Estamos no Fricassee Restaurante. Tudo bem, Bruna? Tudo bom, Bruna? Como anda a sua alimentação? Aqui é o melhor restaurante de São José do Rio Preto, com cardápio variado todo dia, tudo muito fresquinho e todo dia tem novidade, né? Todo dia com cardápio diferente, com acompanhamento de nutricionista, com todos os produtos sempre elaborados todos os dias, com produtos fresquinhos e legumes, verduras, como vocês estão vendo aí. São mais de 35 tipos de pratos frios, Bruna. Para você que está de dieta, aqui é a melhor opção, porque é uma infinidade de opções em saladas e também no bife quente. É uma delícia e tem também aquele arroz integral que todo mundo gosta, né? Isso, a comida saudável, né? E quantas opções no bife quente, Bruno? Nós temos mais de 25 tipos de pratos quentes, Bruno, entre carnes, massas, grelhados, assados, entre outros feitios. E no final de semana de sábado tem um cardápio especial, né? Um cardápio especial com carnes nobres e peixes nobres. E tem também o Mami-Tex, para quem não tem tempo de vir aqui, né? Isso, a pessoa pode ligar e vir retirar. Em qual telefone? É 3235-2431. E o Fricassé está localizado aonde? Está aqui na rua Ondina, número 417, aqui na Redentora. O melhor endereço da sua alimentação saudável é aqui no Fricassé Restaurante. Vem pra cá. Vem pra cá.